Oi gente, tudo bem? Então hoje estou aqui para falar sobre um tema que todo mundo sabe que é importante, que todo mundo tem muita dúvida, que está cada dia mais presente no nosso dia a dia, que é falar inglês. O inglês, como todo mundo sabe, é até um pouco redundante falar, ele faz parte do nosso dia a dia, ele é importante no nosso dia a dia, ele faz parte da nossa profissão, ele não é mais tanto um diferencial no currículo, ele é uma obrigatoriedade no currículo, então falar inglês atualmente é obrigatório, gente, todo mundo sabe disso, isso é uma exigência do mercado, é uma exigência do nosso dia a dia. Então começa por aí, né, que inglês é uma coisa muito, muito importante. Bom, todo mundo assim que me acompanha, ou agora você que não me conhece, me pergunta sobre como é o meu inglês, inglês, como eu aprendi inglês, o que aconteceu durante a minha faculdade, né, para o inglês ser tão importante para mim. Então eu vou começar agora me apresentando um pouquinho para quem está chegando de paraquedas nesse vídeo. Meu nome é Julia Pabes, eu sou estudante de medicina, eu estou atualmente no quarto ano da faculdade, então eu estou no quarto ano de seis anos. E eu vou agora contar para vocês, então, quando começou a minha história com o inglês e vou dar algumas dicas aí de aprendizado e depois vou falar sobre um curso muito especial, muito interessante. E também vai ter um sorteio para vocês e algumas outras surpresinhas, então fiquem até o final do vídeo para saber de tudo. Bom, então como que eu aprendi inglês? Eu vou contar algumas histórias engraçadas, engraçadas não, mas coisas que aconteceram comigo eu acho que muita gente vai se identificar. Quando eu estava na quarta série, eu lembro que eu já estava tendo inglês na escola e o meu irmão já fazia aulas de inglês fora, mas eu não. Então eu fui fazer uma prova de inglês na escola e eu fui muito mal. Nossa, mas eu fui muito mal. E a minha mãe falou, mas filha, você não estudou, o que aconteceu, não sei o que, porque eu sempre fui uma boa aluna, né. E eu falei, nossa mãe, eu não consigo entender nada, eu não sei o que é isso, eu não entendo nada, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Só que, desde que eu sou criança, o meu pai, ele fala polonês, meu pai tem a descendência polonês, então ele fala polonês. E ele falava em polonês com a gente, então eu sempre tive uma facilidade no aprendizado de línguas, mas o inglês estava sendo, assim, uma coisa muito difícil para mim. E ele colocava a gente para estudar no computador, polonês, inglês e etc. Então, eu já tinha um contato com o aprendizado, mas eu tinha muita dificuldade na língua. Na provinha da escola, gente, eu nunca vou me esquecer, eu fui mal, eu fiquei tão chateada, eu fiquei super chateada. Eu falei para minha mãe, mãe, eu acho que está na hora, né, de eu começar a estudar inglês fora. Eu falei, entre aspas, né, minha mãe e tal. Daí me matriculei num curso de inglês, eu fiz esse curso de inglês com aulas regulares por seis anos. Então eu fiz tanto o nível básico, o intermediário e o nível avançado. Eu sempre fui muito assídua nas aulas, principalmente mais até o intermediário. No avançado eu tive alguns problemas de saúde, então eu não era tão assídua nas aulas. Mas, assim, eu sempre fui muito malandrinha para estudar em casa. Eu não gostava de fazer tarefa, eu sempre deixava fazer tarefa super em cima da hora. Mas como é que eu consegui um nível de inglês bom? Um nível de inglês... Quando eu converso com pessoas que não falam português e inglês, elas sempre dizem que o meu inglês é muito bom, que é muito fácil de entender, que eu não tenho nenhum tipo de sotaque. Foram algumas coisas que me trouxeram esse inglês. A primeira coisa que eu tenho certeza foi música, filmes e séries em inglês, sem legenda, prestando muita atenção e tentando a compreensão do vocabulário e a compreensão de tudo que é falado como um todo. Então, eu sempre tive muito isso. Desde que eu comecei a entender um pouco mais de inglês, do inglês, eu comecei a assistir esses filmes, séries, escutar música e prestar atenção nas letras, buscar compreender o que elas queriam dizer. Claro que eu não me tornei fluente. Eu não consigo dizer que eu sou fluente, eu não tenho essa coragem de falar isso, porque eu acho que quem é fluente em uma língua é só quem nasceu nessa língua. Isso é uma percepção minha, mas se eu for fazer uma prova, com certeza eu vou ser considerada como fluente. Mas eu, Júlia, tenho essa percepção da fluência de uma maneira diferente. Mas assim, claro que isso não aconteceu da noite para o dia, demandou um pouco de esforço, um pouco de treino também, demandou não ter vergonha na cara para falar, isso é muito importante. E outra coisa que fez muita diferença no meu aprendizado em inglês foi que eu viajei muito, eu fiz várias viagens nesse meio tempo e eu lembro muito bem que na minha primeira viagem, gente, eu estava já chegando no nível intermediário e eu não abri a minha boca para falar um A em inglês. E eu percebi depois que foi um erro que eu cometi, porque se eu tivesse falado, eu teria aprendido muito mais e muito mais rápido. E quando eu voltei dessa viagem, eu percebi isso e eu fiquei, nossa, tipo, pisei na bola, foi um vacilo muito grande. Estou falando com palavras bem de fácil compreensão, porque foi bem isso que eu pensei na época, eu devia ter em torno de uns 14 anos, mais ou menos, e eu fiquei tipo, ai, por que eu fiz isso? Por que eu não falei nada? Não pratiquei o meu inglês. E nas viagens que vieram depois disso, eu mudei a minha maneira de agir, tirei toda a vergonha e comecei a falar. E foi aí que eu tive também um crescimento muito grande. Então, eu aliei a suiidade nas aulas, um pouquinho do esforço, óbvio, eu dava uma estudadinha, assim, não era a minha coisa favorita de estudar, porque a gente sabe, né, que é assim mesmo. E, né, o falar, o praticar, o conhecer, eu iria atrás do vocabulário. Então, para mim, assim que funcionou a minha aprendizagem no inglês. E para não perder esse inglês, eu, de vez em quando, faço cursos de intensivos, faço atualizações, faço grupos de conversação e coisas desse gênero para não perder, porque é muito fácil você perder aquilo que você aprendeu em uma língua, né. Isso também é um ponto bem, bem importante. Então, são aí algumas dicas sobre aprendizado em inglês. Bom, agora falando sobre o inglês especificamente na minha área, né, que é na faculdade de medicina e na medicina em si. Eu já entrei na faculdade falando inglês muito bem. Só que a faculdade, ela é um outro universo, não é um universo do dia a dia e da linguagem coloquial. É um universo que você tem muitos termos específicos. E eu já entrei na faculdade muito voltada para a área da pesquisa, que é uma área muito forte dentro da minha família e que me interessa muito também. Então, logo que eu entrei, eu já comecei a fazer tradução de artigos científicos. E eu vou falar para você que eu tive bastante dificuldade com os termos médicos, assim como tenho até hoje. Mas assim, né, você vai atrás e... Ok. Depois, eu... Na minha faculdade, eu tive uma outra experiência, que foi apresentar um trabalho num congresso mundial. E nesse momento, eu também percebi que um curso específico e voltado para a minha área fez muita falta e que até então eu não conhecia, que hoje eu vou falar sobre isso para vocês. Quando eu apresentei esse trabalho no congresso mundial, na hora da apresentação, tudo certo, porque você pratica e você vai atrás das palavras que você considera que você precisa saber. Mas na hora de responder algumas perguntas, me faltavam palavras. Palavras simples, que eu sei em português, que são do meu dia a dia da faculdade, mas que em inglês, elas não vinham. Elas não vinham e eu tinha que fazer uma descrição e perguntar para a pessoa que palavra é essa e tal. É isso que eu estou querendo te falar. Então, foi uma experiência maravilhosa, não vou negar, foi incrível. Mas com certeza, faltou essa aprendizagem específica da área, né? E na faculdade, você lê artigos em inglês. Na minha faculdade, eu vou falar da minha experiência, claro. Você lê artigos em inglês, você... Na minha aula, eu tive aulas inteirinhas em inglês. Os professores, alguns colocam slides em inglês. Por quê? Porque no inglês é muito mais fácil, né? Está tudo muito atualizado, é uma informação muito atual. Os artigos vêm prontos em inglês para a gente. Então, os professores também cobram um pouco isso da gente. Os professores e a nossa realidade de atualização. Então, os artigos mais atuais estão em inglês. Os congressos mundiais são os mais importantes, são os que são mais visados, é o que você mais quer fazer, né? Sem contar a parte de estágio, que você tem muito, muito estágio, muita oportunidade de se fazer estágio fora do Brasil. E para você fazer o estágio fora do Brasil, você precisa ter um conhecimento de inglês. E quando você chega lá, fica muito mais fácil se você tiver um conhecimento mais aprofundado na sua área, né? Do que você simplesmente saber inglês. Eu conheço muita gente que falou isso. Putz, eu cheguei lá e eu não conhecia as palavras que eu precisava saber do meu dia a dia na medicina. E só saber o inglês ajudou, mas não foi bem o suficiente. Eu tive que aprender muita coisa e ir atrás de muita coisa. Bom, agora eu vou falar sobre o intuito desse vídeo, que é uma parceira incrível, que eu fiquei muito feliz, que é uma parceira com a Inglês S.A. O que é essa Inglês S.A.? É uma plataforma de cursos, que tem cursos de inglês voltados, né, para diversas áreas. Tem curso de inglês para aviação, tem curso de inglês para au pair, e tem curso de inglês voltado para a área da medicina, que é a área de foco desse vídeo. Quando eles entraram em contato comigo, eu fiquei muito feliz, porque eu buscava um curso desse há muito tempo. Eu, inclusive, vou fazer o curso. Então, eu estou muito feliz, porque eu queria muito fazer um curso desse. Porque a comunicação, para mim, é uma das coisas mais maravilhosas que existe no universo. Então, ter uma boa linguagem de inglês é muito importante para mim. Eu considero que é uma das coisas mais importantes, na verdade. Então, eu fiquei muito feliz. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona esse curso. A gente vai sortear uma aula e um acesso grátis ao curso por um mês. Então, também vai ser muito legal. E se você for lá no site, se quiser fazer o curso, é só você falar que você viu esse curso, soube desse curso, através de mim, que você vai ter 20% de desconto. Então, é um desconto muito bom. E o curso, com certeza, vale muito a pena. Eu vou falar agora um pouquinho do curso para vocês. Então, vamos lá. Presta atenção. Então, o curso para Medicina, ele tem 10 aulas, ele tem uma duração de aproximadamente 3 meses. É feito um teste de perfil para avaliar o seu inglês, como é tudo bem certinho. Então, você já entra num nível certinho. Se você precisar de algumas aulas extra, para conseguir acompanhar o curso, você pode também adquirir um pacote mais longo e tal. E como é que funciona? Você vai ter acesso a todo um material online, com vídeos, exercícios, todo o seu vocabulário que você aprender. Você pode fazer também um vocabulário personalizado. E você marca as aulas via Skype, de acordo com a sua disponibilidade. Então, para a gente que faz Medicina, que tem o dia muito cheio e uma rotina muito corrida, fica muito mais fácil de ter essas aulas, né? Porque você vai marcar elas de acordo com a sua disponibilidade. Eu achei isso muito legal. Muito legal. Porque para a gente que faz Medicina, é muito difícil ter um horário fixo e conseguir estar em uma sala de aula ou estar online em determinado horário, né? Acho que isso é um ponto bem, bem importante. Bom, e o que aborda esse curso? Ele tem um conteúdo todo voltado para a área, né? Da sua área de atuação, que no caso vai ser Medicina. Então, ele vai falar sobre as especialidades médicas, sobre a consulta médica. Eu achei um tópico que eu achei muito legal, que é sobre dar más notícias, né? Que às vezes a gente precisa disso. E tem, assim, uma infinidade de tópicos. Eu vou deixar o site aqui embaixo, bem certinho para vocês, para vocês olharem e conhecerem todos os temas que tem. Tem muitos cursos legais. E o da Medicina, que assim, eu achei sensacional. Tanto que vou fazer, né? Se eu não tivesse achado tão legal, eu não ia fazer. Mas eu vou fazer. Tô muito ansiosa, inclusive. Bom, acho que eu falei um pouquinho do curso. Bem tranquilo, acho que dá para entender. E se você entrar lá no site, também vai ter mais informações mais específicas. Bom, então agora falando sobre o sorteio. Vamos lá. O sorteio vai acontecer no meu Instagram. O link do meu Instagram está aqui na caixa de descrição. É só você ir lá para participar. E o que vai compor esse sorteio? Eu vou até ler para não esquecer de nada, tá? Uma aula demonstrativa, um teste de perfil completo, um e-book contendo dicas de inglês e acesso ilimitado à plataforma ao módulo 1 do curso de inglês por um mês. Então você vai ter acesso à plataforma para conhecer toda a plataforma por um mês. E quem se matricular, lembrando, só um detalhe, detalhe bem importante, quem se matricular no curso e falar que viu, que viu esse curso, que sou desse curso através da minha pessoa, vai ter 20% de desconto, né? Que é muito, muito bom. Um desconto muito bom. Bom, gente, então é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da minha história com o inglês, de algumas historinhas que eu contei, dessa dica incrível que é esse curso de inglês e inglês S.A. Um curso totalmente voltado para a nossa área, que é muito importante a gente saber. Então, se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de me deixar um comentário aí falando se você quer ter alguma dúvida, eu vou responder tudo para vocês. Não esquece de ir lá no site do inglês S.A. e conhecer mais do curso. Não esquece de ir no meu Instagram participar do sorteio, claro. E também, se você resolver se matricular nesse curso e fazer esse curso, não esquece que se você falar que você viu sobre esse curso aqui no meu Instagram, no meu YouTube, em qualquer lugar, você vai ter 20% de desconto, tá? Então, eu queria agradecer e agradecer por essa parceria linda que eu amei, que tem tudo a ver, né, com o canal e tudo a ver comigo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.